Oi, cara de boi! Em primeiro lugar, vamos fazer uma pausa para uma salva de aplausos, que eu estou precisando, gente. Aplausos para aqui! Obrigada! Por que isso? Porque a pessoa aqui simplesmente perdeu o arquivo de áudio. Não é que perdeu, é que o meu microfone estava com problema na pilha. Daí ele desligava sozinho. E aí, na hora que eu via, ele não salvava o arquivo de áudio. Eu gravei esse vídeo inteiro e daí eu percebi que ele não salvou o arquivo de áudio desse início. Por isso, o áudio ficou, ó, um verdadeiro. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dublar com as minhas incríveis habilidades de dublação. Ok? Vamos a essa dublagem. O que eu disse foi? Eu estava olhando no espelho e aí eu percebi que o meu cabelo, o meu lindo cabelinho não estava tão lindo assim, estava um cocô. Daí eu olhei a raiz e pensei, meu Deus do céu, está na hora de pintar, né? Ó, meu Deus, olha isso. Metade do cabelo está preto, metade vermelho. Daí eu pensei assim, isso é uma coisa à parte, tá? Dá uma pausa aí no vídeo. Porque eu comecei a perceber que aqueles fanart, sabe? Que a galera faz desenhando. Eles estavam fazendo o desenho de mim com a raiz preta, pintando com lápis de cor preta e o resto do cabelo vermelho. Eu falei, ixi, está feia coisa mesmo. Então vamos lá, continuando. E aí eu resolvi aproveitar a onda que todo mundo fica me perguntando nas redes sociais sobre o meu cabelo, sobre que cor que eu pinto o meu cabelo, sobre como eu cuido do meu cabelo, como eu adianto o meu cabelo, sobre o meu mega hair, sobre o balizamento, sobre o cronograma capilar, sobre um monte de coisa. E eu pensei, cara, esse é o vídeo. Eu vou falar tudo sobre meus cabelos. Então antes da gente começar, agora que vocês já aplaudiram, usa essa mesma mãozinha pra dar like aqui no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos que também tem um cabelo cocô e querem deixar ele um cabelo maravilhoso. Inclusive, nesse vídeo eu vou pintar o meu cabelo e mostrar pra vocês como eu faço todo o meu processo de pintagem de cabelo, tinturização. Bom, já que minha dublagem assim não está aquela melhor dublagem do mundo, agora que eu já me expliquei também que nós estamos todos íntimos e entendidos, eu vou deixar vocês com o meu áudio do jeito que estava o original e... So sorry. Is it too late not say sorry? Cause I... Esqueci o áudio do microfone. Tanã! Então vamos lá. Então, eu não tenho muita frescura pra preparar a minha tinta, não. Eu faço do jeito que vem do potinho mesmo, usando esse tubinho aqui, porque eu acho mais fácil aplicar com a mão do que aplicar com o pincel. Por muito tempo eu apliquei com o pincel, mas depois eu vi que... Ah, dá pra dar mesmo! Se todo cabelo tiver tinta, é o que tá valendo, né? Então eu pego esse potinho aqui, ó, que vem com o descolorante dentro e coloco a tintura, que no caso é essa roxa aqui. E esses dois aqui eu separo, porque são os cremes que eu passo no cabelo depois que eu pinto. Aí, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, porque da última vez que eu pintei o meu cabelo, eu não usei tinta. Na verdade, eu usei anilina cor de rosa, porque eu queria que meu cabelo ficasse cor de rosa. E como vocês viram no vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima, ele não ficou nem um pouco cor de rosa, ele continuou vermelho, porque vermelho é, tipo assim, é uma benção e uma maldição na minha vida, porque não sai nunca mais, Deus me defenderá. E eu gostei muito do efeito que deu com a anilina rosa, porque por mais que meu cabelo não tenha ficado rosa, ele ficou com um tom de cereja muito legal. E como vocês podem ver aqui, ó, a cor dessa caixinha aqui, ele é um vermelho bem aberto. E eu quero, de novo, ter aquela cor mais cereja. Por isso, eu vou fazer uma coisa assim, uma invenção de moda, que eu nunca fiz antes do meu cabelo, pra ver o que que acontece. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Eu vou misturar um tonalizante aqui, ó, que é o tonalizante pink, dentro da minha tinta. Isso pode dar muito bom, pode dar muito ruim. A gente vai ver o que vai acontecer no final desse vídeo, né? Eu tô usando a da Yamaha pink mesmo. Eu vou colocar ali dentro aqui do potinho. Eu estou com um pouquinho de medo, um pouquinho. Esse aqui é de coisa. Ó, meu pai, abençoa essa tinta. Que aconteça tudo certo. Será que eu coloquei muito? Ai, meu Deus. Tá bom, né? É só uma nuance que a gente quer, né? E aí eu fecho, né, o potinho e misturo. Você tem que entender que quando você for pintar o seu cabelo em casa, a partir do momento que você mistura esse potinho aqui, você já tem que estar com tudo pronto. Então você já tem que estar com a camiseta que você vai manchar, ou com uma sacola, ou alguma coisa assim. Porque a hora que você mistura, ele já começa a agir. Ele vai agir do mesmo jeito, estando no teu cabelo ou não estando no seu cabelo. Se eu demorar muito aqui, quando você passar no cabelo, ele não vai pegar. Então, chacoalhei. E agora começa a corrida maluca. Então, gente, do mesmo jeito que eu falei que age de uma vez, é óbvio que um potinho de tinta só não dá pro meu cabelo. Por isso eu tenho que fazer dois. Só que se eu fizer um e deixar ele aqui, ele vai perder a ação dele. Então eu preparo uma tinta de cada vez. Antes de passar no meu cabelo, eu pego um creme ou um gel de cabelo, e eu passo em toda a área que eu não quero que seja pintada. Na testa, passar uma quantidade boa de creme. Qualquer creme, qualquer coisa que crie uma película que não passe a tinta. Passo na orelha também, puxo o cabelo pra trás aqui, ó. Ai, gelado, 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 gelado. E aí eu corto um negocinho aqui e eu começo a passar dentro da raiz. Então eu começo pelo meio do meu cabelo, encosto aqui na raiz e venho trazendo uma linhazinha aqui, ó. Até atrás. Aí eu vou fazendo isso em todos os meios aqui, ó. Encosto, trago uma linha. Esse é o jeito mais prático que eu achei de pintar o cabelo. E tem noção que toda a parte da extensão do meu cabelo tá sendo pintada. Então eu vou fazendo linha de tinta aqui, ó. Ai, olha que coisa mais maravilhosa de Deus. Olha, vai ficar ótimo. Espero que essa película realmente resolva. Coloco os dedos entre a minha raiz e eu venho chacoalhando aqui, ó. E é isso que eu vou fazer em todo o resto da raiz. Espera, passo, rapidinho. Não pode se enrolar na hora da tinta. E, ah, meu pai. E daí eu pinto o banheiro, a pia, o vaso. Tudo fica pintado. Não é que eu vou ficar rosa dessa vez? Porque tá muito finca essa tinta. Deus me defenderai. Essa é uma parte que por mais atrapalhada que você seja, você tem que tomar cuidado. Todo o seu cabelo tem que ter tinta. Senão vai ficar, tipo, umas falhas muito estranhas no cabelo. Musculação no braço. E aí eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Só que sem espelho, ó. Desafio da tintura sem espelho. Bom, gente, eu praticamente uso um tubinho inteiro pra fazer só minha raiz. E um outro tubinho vai só pras pontas. Então agora eu passei o máximo que eu pude na raiz toda. Massagi o máximo que eu pude pra garantir que toda minha raiz tá coberta de tinta. E agora eu vou preparar outro tinta que eu vou passar aqui, tá? Você deve ter notado que eu não passei o creme aqui embaixo. Eu passei só aqui na frente e na orelha. Porque a parte vai aparecer. Porque a maior parte do tempo eu vou tá com o cabelo solto. Então tudo bem cobre. E também é uma área que ensua bastante. Então ela não tende a manchar muito. Porque no dia seguinte já sumiu tudo. Próxima tinta. Beleza? A próxima tinta já tá montada. Então agora eu vou separar meu cabelo em duas partes. Vou pegar e trazer ele pra frente. E eu venho fazendo de passando aqui, ó. Em cima da mão. Até embaixo. Eu tô muito curiosa. Eu não tenho paciência de esperar a tinta pegar. Eu já fico tipo assim. Meu Deus, como é que vai ficar? Meu Deus do céu. Adoro o meu cabelo. No dia que eu pinto. Ele fica tipo tão hidratado. Tão brilhosinho. Que eu fico. Nossa, meu cabelo brilhoso. Nossa, meu cabelo. Adiantou muito usar luva. Porque, né? Tá ótimo. Olha só que uma coisa mais linda. Mas eu pinto o cabelo em casa, na verdade. Porque eu fui uma vez no salão pintar o cabelo no salão. Eu não sei o que o cabeleireiro fez. Só que o meu cabelo, ele ficou com uma coroinha, sabe? Ficou muito vermelho. Vermelho sangue. E no resto do cabelo não pegou a tinta. Porque tipo assim, mano. Eu posso fazer cagada no meu cabelo. Mas eu tô fazendo em casa e não tô pagando nada. Só a tinta. Bom, vou lá de chegar aos braços e passar o algodão já nessa parte aqui, ó. E aí eu volto pra gente conversar. Sejam bem-vindas ao meu banheiro. E a primeira coisa que a gente pode falar de cabelo é os produtos que eu uso no meu dia-a-dia. Eu vou confessar que eu não sou a pessoa que cuida do cabelo assim. Nossa, eu sou louca de cuidar do cabelo. Mas eu procuro ter sempre um monte de produto dali. Porque toda vez que eu tomo banho, eu tento fazer uma hidratação diferente, uma nutrição diferente, uma reconstrução diferente. Qualquer coisa de cronograma capilar que eu já falei aqui e vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem também. A vida é muito louca, muita correria. Então, se eu parar e fazer assim, hoje eu vou fazer um despa do meu cabelo. Isso não rola nunca, entendeu? Então, eu só cuido do meu cabelo quando eu tô tomando banho. Venha, vamos ver meus produtos. Venha, venha, venha. Então, eu tenho muita coisa aleatória. Esse aqui é um produto que é muito especial pra mim, que eu sempre vou no mercado e compro. Inclusive, ele é especial na minha vida porque foi a primeira resenha que eu fiz do blog. Quando o blog era ativo, eu vou ativar ele no futuro. Calma lá, a gente fala sobre isso em outro vídeo. E ele sempre me salva, assim, pra hidratação. É o que eu uso. E eu só usava ele e umas coisas da L'Oreal, mas depois que eu comecei a entrar no canal, recebi muitos produtos e a gente vai testando, né? Então, muita coisa aqui é o que eu conheci depois com o tempo. Uma outra marca que eu gosto muito, que é a Trans. Esse aqui é o Miracle e ele realmente faz um miracle no meu cabelo. Porque tem épocas, assim, o meu cabelo é muito de época. Tem época que ele tá muito bom. Aí tem época que eu não sei o que acontece. Eu acordo e ele tá, tipo assim, parece que toda hidratação que eu fiz na minha vida não adiantou de nada. Ele tá horrível. E não tem, tipo, os produtos que eu tenho no dia a dia não resolve. E aí eu fui fazer uma ação e eu conheci esse produto e eu passei no meu cabelo e fui, tipo, assim... Meu Deus do céu! Eu amo, quero, minha vida toda! Tem aqui o shampoo e o condicionador também. Esse aqui é pra cor. Esse aqui eu recebi da Pantone. Pantone? Não sei como é que fala. Pantone! E aí eu tava procurando uma coisa que seja de reconstrução. E eu fui olhar minha gaveta e achei e falei... Ah, vamos usar, né? Vamos ver o que acontece. Como é que vai ser? E eu gostei muito também, então ela fica aqui. E aí teve esse outro aqui que eu recebi esses dias, que é um condicionador e um shampoo. E eu também não ia usar, assim, de primeira, só que eu recebi durante uma viagem. E eu não tinha levado o shampoo na viagem. Aí eu falei... Glória a Deus que eu recebi! E aí eu fui usar na viagem mesmo e falei... Vamo, ficou muito bom meu cabelo. Então eu também recomendo. Esse aqui é baratinho, viu, gente? Ah, então. Daí também tem esse aqui, ó. Da Head & Shoulders. Mas eu recebi esse aqui e eu gostei muito porque o meu couro cabeludo é muito oleoso. Então eu tenho que lavar o cabelo praticamente todo dia. E eu lavo dia sim, dia não, só porque eu não tenho paciência de lavar todo dia. Mas tecnicamente deveria. Porque no dia que eu não lavo, meu cabelo tá, tipo assim, dá pra torcer e fritar um ovo em cima dele. Assim, tipo, do óleo que sai. Eu gosto dele porque ele foi um produto feito que não é só no cabelo, entendeu? Ele é focado no couro cabeludo. Então ele deixa, assim, muito refrescante. A impressão que dá quando você lava o cabelo com Head & Shoulders é que uma vaca te põe um house e lambeu o seu couro cabeludo. Só que ela escovou os dentes. E ela não tá ficando suja. Ele tá ficando bem limpinho. É baratinho, dos baratinhos. Eu tô testando essa semana, faz umas duas semanas, na verdade, que eu tô usando. Que é sou dessas, máscara mágica, lixir capilar e encantamento. Pode ver quente que eu tô fervendo, extrato de pimenta e óleo de amaranto. Postando altíssimo desempenho para crescimento rápido e saudável dos fios, proteção, força brilho, bacias para encantar efeito rapunzel. Eu nunca vi tanta coisa escrita no rótulo de um produto só. Mas eu gosto. Recomendo. E tem esse último aqui ó, que não é algo que fica aqui nos meus queridinhos, porque ele fica no meu armário da cozinha, porque eu uso para fazer os meus alimentos, para fazer as minhas vincitinhas caseiras, para fazer a minha unha, para cuidar da minha pele, para fazer etc, etc, etc de coisas. Aqui tem produtos que são para hidratação, então tem dias que eu hidrato meu cabelo, tem esse aqui que é para reconstrução e esse aqui é o que eu uso para a nutrição do meu cabelo. Então quando eu vejo que ele tá bem opaco, bem sem vida, bem triste, eu passo ele no cabelo seco, deixo lá uma hora inteira e depois eu enxago, passo o shampoo. Tem gente que fala como passar shampoo, mas o meu cabelo fica muito agosto quando eu passo shampoo. E aí depois eu passo um condicionador normal e meu cabelo fica ó, cheio de vida. Amo. Meu neném. Estou aqui, três horas esperando o cabelo ficar pronto, vou dançar uma música para vocês. Não, acho que é o suficiente, acho que já tá bom de pagação de mico já. É, tudo isso ainda falta 50 minutos, mentira, falta tipo 3 dias, falta 50 anos, vai ficar pronto o meu cabelo. Enquanto isso, vamos falar sobre ele, né? Assim, agora eu tô fazendo uma coisa que é diferente, que eu sempre quis fazer, na verdade assim, não vou dizer que eu sempre quis fazer, porque assim, quando eu era criança, meu cabelo era bem cacheado. Felizmente eu não tenho nenhuma foto para provar, então vocês vão ter que acreditar em mim. E a minha mãe, ela tem o cabelo bem liso, e o sonho da vida dela é que ela tivesse uma filha com o cabelo bem cacheado. Só que assim, na época da minha adolescência, a gente vai muito pelo que tá na moda e tal, e tava muito na moda, assim, cabelo liso. E eu não gostava muito do meu cabelo cacheado, primeiro porque eu não sabia como finalizar. Porque se hoje eu tivesse meu cabelo cacheado, que eu tinha naquela época, eu ia dar o jeito dele ficar super armado e nananá, mas eu não sabia como cuidar do cabelo cacheado, então eu passava aquele três filhos de gel, ficava aquele cacho caído, assim, ó. E aí eu odiava, porque as outras menininhas daquela época, todo mundo emo, sabe? Tipo, o cabelo liso, assim, maravilhoso, caído no plato, assim, eu ficava tipo, ó, meu Deus. Aí eu chegava em casa e cortava meu cabelo sozinha, que ela ficava com aquela franja reta, assim, aquela coisa quadrada. Só a franja lisa, porque a gente só conseguia alisar a franja, porque a gente tinha chapinha em casa, e o resto do cabelo cacheado, que é uma pessoa maravilhosa. Pra eu ir pra escola, eu pegava e botava meu cabelo, meu cabelo era enorme, igual ele é hoje, eu botava ele na tábua de passar roupa, pegava o ferro e alisava ele no ferro, assim, ó. Eu lixo o saco dela, porque eu queria muito o cabelo liso, só que ela não tinha dinheiro pra pagar uma progressiva com um cabelo daquele tamanho, que ia sair, sei lá, uns 500 reais. Então a gente sentou no salão, eu cortei o meu cabelo abaixo da orelha, ficou tipo assim, um chanelzinho vindo daqui, muito curto. E aí a gente alisou. E foi assim que eu fiquei pro resto da vida, eu continuei progressivando pra sempre. Eu fiquei assim por uns 10 anos, e aí aconteceu uma coisa na minha vida, que eu descobri a possibilidade do Mega Hair. Aí eu conheci o pessoal da Versace, eles botaram o cabelo pra frente de mim, e eu gostei. Eu acho que foi tipo assim, uma das mudanças que eu tava precisando. Então juntou o útil e o agradável, porque quando eu fui trocar o meu Mega por um Mega maior, ela só tinha um Mega que fosse mais ondulado. Aí eu fiquei com o Mega ondulado. E aí, calma, eu perdi o meu raciocínio. As coisas do universo foram conspirando pra me facilitar a vida de fazer um cronograma capilar. Porque eu já tinha tentado antes, faz um ano, eu acho. Só que daí quando ele chegava na raiz desse jeito, assim, ó, pro resto o cabelo fica liso, e a raiz foi uma bosta. Mas tô seguindo o Firme Forte, faz o quê? Eu acho que uns 6 meses que eu não aliso o cabelo. Ele tá ficando bem cacheadinho nas pontas, e tá começando a disfarçar o cabelo liso que tá aqui. Então tá ficando tipo assim, um ondulado ok. Então eu tô bem ansiosa pra ele ficar cacheadinho de verdade. Mas toda vez que eu acordo de manhã e eu olho aquela raiz, assim, tipo, aquele cabelo que parece um polvo, cheio de vida, eu fico tipo assim, vou pegar o telefone, vou ligar lá e vou polisar esse cabelo, porque não dá mais pra mim. Mas é isso, gente. Tô seguindo o Firme Forte. Eu acho que já deu a hora de enxergar o cabelo, né? Tá na hora de enxergar o cabelo! Então, gente, acho que isso não vai dar muito certo não, porque eu vou pintar tudo de rosa, também de rosa. Eu tô numa posição assim, muito horrível aqui. Então eu vou enxergar meu cabelo, e aí eu vou pôr ele molhado lá pra gente secar juntas, tá? Voltei! Nossa, olha a minha mão. Ó, eu falei que eu ia secar o cabelo e coisar o cabelo com vocês aqui e tudo mais. Tô me enrolando porque eu tinha que arrumar meu cabelo pra tirar uma foto e fazer uma outra parada, daí ele tava me acelerando e falaram, faz logo o quê? Eu falei, não mais adeus, que eu tenho mal no vídeo, que eu tenho... E daí eu tive que fazer tudo antes e agora eu vou ter que o cabelo tudo pronto já. Bom, o que eu queria falar com vocês agora com o cabelo seco era também sobre o meu Mega, que já faz o quê? Uns oito meses com o Mega. E nesse tempo eu já troquei o Mega porque eu tinha colocado mais curto. Aí eu fui lá e coloquei o maior zoom assim do máximo que eu podia. E assim, o que acontece? Coisas que eu percebi com o tempo, porque eu nunca tinha usado antes, é que é muito tranquilo de colocar. Elas colocam assim em uns 20 minutos. É claro que tem também o tempo de tirar, lavar meu cabelo, secar meu cabelo, lavar o Mega, preparar o Mega, colocar na cabeça, mas o tempo de costurar, porque o meu que eu uso, ele é o de tela. Ele é costurado, tá vendo? E aqui vocês podem ver que ele abaixou bastante da raiz. Quando elas colocam, ele fica bem próximo da raiz mesmo. Ele fica, tipo assim, grudado no cérebro. Elas fazem tão certinho, tão grudadinho na raiz, que eu fico com uma dorzinha no couro cabeludo, assim, por um dia, um dia e meio, mais ou menos. Então no primeiro dia que eu saio do salão, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra dormir, assim, que eu encosto e fico, tipo, ai, tô meio sensível, ai meu Deus, ai meu Deus, porque é muito próximo da raiz. Mas passou dois dias, eu não sinto mais nada. E é claro que ele tá baixo, assim, também, porque qualquer pessoa normal que faz o Mega, ela vai ter o primeiro investimento, que é o investimento de pagar o cabelo, que é a parte mais cara, que você fala, ah, não, vou botar o Mega, você tem que pensar que você vai gastar um pouquinho comprando o cabelo. Mas depois disso, fica muito barato, porque você vai pagar só a manutenção. Só pra ela tirar, ela vai grudar pra cima de novo. E isso você tem que fazer a cada dois meses, um mês e meio, por aí. Eu descobri com o tempo que, independente da quantidade que ele baixa, ele não vai cair. Porque na primeira vez que ele baixou bastante, eu ficava, tipo assim, meu Deus, eu vou estar andando na rua, de repente vai ter um cabelo meu ali, eu vou olhar pra trás, tipo, ai meu cabelo, gente. Eu percebi que não, não cai. E por mais que esteja baixo, ele tá firme aqui, eu posso... Inclusive, até na semana passada eu escovei, fui no salão, eles escovaram, e puxaram, e nananá, e ficou firme aqui, não tem problema. Pra ela dar um volume, assim, como eu uso duas redes, eu fiz bem comprido, bem maior que o comprimento do meu cabelo, ele ficava muito degrau, assim, sabe? Então, tipo assim, tinha o meu cabelo natural, que é esse aqui, que já cresceu muito, bastante mesmo. E aí já vinha direto pro cabelo do Mega, então dava uma diferença e o volume ficava pouco até. E aí, pra ficar bem certinho, elas colocaram uns fiozinhos de queratina aqui, ó, tá vendo? Porque, assim, se ela botasse outra rede em cima, ia ficar aparecendo, não ia ter tanta liberdade de prender o cabelo, de fazer penteado, essas coisas assim. Então esse aqui é bem pequenininho, é quase invisível, e aí ela consegue dar aquele degradê pra não ficar tão visível a parte que termina o meu cabelo natural, e começa o meu Mega. Então, eu gosto bastante, acho que fica bem bom. E agora, que ele tá mais compridinho ainda, eu não tenho dificuldade nenhuma de prender o cabelo, ó. Eu posso fazer um rabo de cavalo. Geralmente eu faço isso, ó. Eu abaixo, trago todo o meu cabelo pra frente, e aí eu prendo, faço rabo de cavalo, dou uma ajeitadinha, porque se você cuidar, o Mega não aparece, mas se você puxar de do quanto é jeito, vai aparecer sim. Mas se você der aquela penteadinha, botando o cabelo em cima ali, fica bem tranquilo, eu não tenho problema nenhum com o meu Mega, pra mim é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu sou muito apaixonada por ele, eu não consigo viver sem. Não é só a questão do comprimento, mas a questão é o volume também, é uma coisa que agrega muito. Tipo assim, você tem a tua cabela natural, mas agora eu tenho o dobro de cabelo do que eu tinha antes. E eu acho que mesmo que o meu cabelo tenha esse tamanho aqui, eu ainda vou botar umas redezinhas, mas só pra dar o volume mesmo, porque tem uma galera que faz isso. Eu acho que sobre o meu cabelo, é basicamente isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ele, sobre qualquer coisa, sobre pele, sobre pele, enfim, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, comenta aqui embaixo, que assim que eu postar esse vídeo, eu vou passar a próxima hora inteira olhando os comentários de vocês, curtindo os comentários de vocês, e respondendo os comentários de vocês, e separando alguns comentários pra eu fazer um próximo vídeo sobre isso. Beleza? Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho